A Haas anunciou que Pietro Fittipaldi vai substituir Romain Grosjean no GP do Sakhir no próximo domingo. Será a volta de um piloto brasileiro a um grid de Fórmula 1 desde 2017, quando Felipe Massa anunciou sua retirada da categoria. Lembrando que a Haas ainda não tem nenhum piloto confirmado para a temporada de 2021, mesmo com os fortes rumores de que será Mick Schumacher e Nikita Mazepan a dupla da equipe na próxima temporada. Mas se Pietro sonha em conquistar uma vaga de titular na categoria, está aí a sua chance de mostrar serviço. A vantagem para Pietro é que ele correrá em um circuito novo, onde nenhum piloto conhece o traçado que será utilizado no GP do Sakhir no próximo domingo, que será o anel externo. Então, que ele faça uma boa corrida e consiga mostrar o seu talento para, quem sabe, permanecer na Fórmula 1. Então é isso, bachareis. Ficamos por aqui. Este foi mais um Plantão do Botequim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. nas suas redes sociais. Até o próximo e tchau.